Bota na pressa o Esquerda Vai, Tarcísio da Cordeon e DJ Ives Os brabo tem nome Equipe Al-Qaeda Tubarão Santa Catarina Esquerda Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Daí! DJ Gilvan Fernandes Amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Faz uma pegada diferente do Raquel Apoio Quando ela tá encostando Quando ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga o DJ da atenção Né bebê Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Segundo Segundo o Raquel Mas ela vai na cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Que ela dispensa baladas Que ela dispensa baladas Amiga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Equipe Al-Qaeda Tubarão Santa Catarina Eu sou seu esquema preferida